Uma novidade gelada, cheia de sabor e cremosidade. A franquia Chiquinho Sorvetes, muito mais sabor, inaugurou sua primeira loja em Holândia. Com espaço amplo, moderno e aconchegante, o Chiquinho Sorvetes traz uma nova forma de apreciar um bom sorvete. Hoje, em sua inauguração, a população pôde se divertir com a presença do Sombra e do Estalone. Na verdade, nós viemos do interior do estado de São Paulo. Quando veio o intuito de abrir a franquia, nós viemos procurando e estudamos toda a região, tanto na questão comercial, até mesmo de moradia, e decidimos montar primeiramente em Cambé. Foi a primeira unidade que nós inauguramos, trabalhamos lá um ano, só que a franquia de Holândia a gente já havia comprado já fazia um tempo. Então, a gente tinha um desejo já de fazer uma implantação aqui, devido ao comportamento do consumidor, devido à cultura do pessoal, que também é bem o perfil da franquia. E o Chiquinho Sorvetes hoje, assim, abrange o país inteiro. E o estado do Paraná, de dois, três anos para cá, vem evoluindo bastante. E foi a decisão da gente vir para o interior do estado do Paraná também. Vitor, qual que é o diferencial aí do Chiquinho em relação a produto, serviço, atendimento? O que a população de Holândia pode esperar aí? Primeiramente, o maior mix de produto que uma loja de sorvetes tem. Uma vez que nós somos uma loja de sorvetes. Então, nós oferecemos o maior mix de produto, os melhores mix de produto, porque nós trabalhamos primeiramente com a qualidade. A marca Chiquinho hoje, existe há mais de 30 anos, então ela vem evoluindo conforme os anos. Era uma empresa familiar, formatou a franquia e aí padronizou. E o grande diferencial é o atendimento, o descontração, não é aquela coisa robótica, aquela coisa mais pessoal, personalizada, simples, do jeito que as pessoas gostam. Para dar início às atividades, a loja recebeu nesta quinta-feira os alunos da APAI. Os primeiros a saborear as delícias da nova sorveteria. A pré-inauguração faz parte da missão social da organização. Isso, ontem nós abrimos a porta, é chamada pré-inauguração. Nós recebemos o pessoal da APAI, que isso é uma filosofia de trabalho nossa, já começar com a responsabilidade social de trazer essas pessoas, porque nós temos uma experiência de trabalho, e nós constatamos que muitos, inclusive até da APAI, é a primeira vez que vem numa sorveteria, porque não consegue o pai e a mãe devido a alguma condição. Então nós abrimos as portas já com a responsabilidade social de trazer essa turma para degustar os nossos produtos, mostrar que realmente nós estamos aqui, é assim, de forma bem simples, não queremos, assim, é igual o brinco, né? Há espaço para todo mundo, há um comércio muito grande. Nós viemos com a simplicidade de trazer o nosso produto, o nosso diferencial para cá. O nome é uma homenagem ao fundador do que é hoje uma das maiores redes de sorvetes do Brasil. Francisco Olímpio de Oliveira começou o negócio da família em Frutal, Minas Gerais. Mais conhecido como Chiquinho, o nome foi título, e uma homenagem da família que continuou o negócio. Na verdade, um dos sócios é o seu Isaías, filho do seu Francisco, que iniciou a franquia em Frutal, Minas Gerais. E na época, quando ele começou a sorveteria, montou para o seu Isaías tocar, o nome do seu Isaías não pegou muito, porque ele era muito conhecido na cidade e todo mundo conhecia ele como seu Chiquinho. Ah, vamos tomar o sorvete do seu Chiquinho. Aí o seu Isaías, para fazer uma homenagem para o pai, decidiu firmar o nome Chiquinho Sorvetes. E hoje é esse sucesso todo no Brasil todo, e o pessoal de Rolândia agora também vai poder participar de toda essa história. Com certeza, a gente se sentiu muito abraçado pela cidade, a gente percebe o carinho, está sendo um sucesso muito grande aqui na cidade e na região. O estado do Paraná nos acolheu muito bem, e agora é sucesso também em Rolândia. O cardápio da Chiquinho Sorvetes oferece casquinhas, cascão, sundaes, milkshake, queen taste, mixed fruit, petit gâteau, tortilha, produtos derivados do sorvete, açaí, sobremesas e itens sazonais. São mais de 50 sabores de milkshake. Para saborear todas essas e outras delícias, o Chiquinho Sorvetes irá atender de segunda a sábado, das 11h às 23h, e aos domingos e feriados, das 14h às 23h.